Olá, comprei esse fone aqui de entrada, JBL-T110, um fone que promete muito grave, né? Mas não gostei, eu não sei se é o meu fone que veio com defeito, ele acompanha essas borrachinhas, já vem instalado o tamanho médio e tem outros menorzinhos e eu instalei o tamanho maior para ver se dava uma melhorada no isolamento e melhorou, mas o problema desse fone é porque ele, na minha opinião, não é muito bom. Aqui vem esse monte de plástico que a gente joga fora, vem esse manual que também joga fora e joga fora. Esse aqui também, esse é tudo lixo. Aí tem aqui esse fone de ouvido, não precisa nem o que comentar, ele é feito na China, né? Made in China. Não tem tanto grave e um agudo muito forte, muito forte mesmo. Eu não gostei e eu recomendo que comprem aquele da Apple, aquele fonezinho do iPhone 5 SE, aquele que é com fio AirPod, que dá de 10 a 0 nesse fone e no Mercado Livre encontra por R$70,00, enquanto esse foi R$40,00 e é um fone quebra galho esse daqui, não é um fone de qualidade e muito menos o grave é bem limitado mesmo. Valeu!